Muito bem, Manassés Moraes falando, seja bem-vindo ao curso Monetize Essencial, onde você vai aprender o que há de mais importante e interessante para se saber sobre a Monetize. Então, o que é Monetize, em primeiro lugar? A Monetize é uma plataforma de gestão de venda de infoprodutos, ou seja, ela faz o gerenciamento para nós das vendas, se tornando, então, uma ponte de ligação entre o produtor, o afiliado e o cliente também. A Monetize foi estrategicamente pensada para que produtores de conteúdo e afiliados sejam beneficiados desde a publicação até a fase final da venda. Então, surge aqui mais outras perguntas. O que é infoproduto, o que são infoprodutos e o que é afiliado? Bom, vamos lá. Infoproduto é produto não tangível, ou seja, é um produto que não se pode tocar, é produto de informação que pode ser vendido ou disponibilizado gratuitamente no formato de arquivo para download na internet. Então, existem diversos, pode ser e-books, apostilas, cursos, videoaulas, screencast, aplicativos, kits e vários outros. A proposta é resolver problema de quem os adquire. Então, isso é um infoproduto, ele é um produto de informação, ou seja, é venda de informação. Quando você vende um infoproduto, você está vendendo apenas informação. É normal o método tradicional, você sair de casa e ir até uma escola de informática, uma escola de inglês, para você fazer um curso de inglês, um curso de informática. É normal você sair de casa e ir até uma instituição para fazer curso preparatório para qualquer coisa, cursinho, curso pré-vestibular, curso de profissões, como curso de mecânico, curso de manutenção e etc, etc. Mas, na internet, isso já não acontece, você não sai de casa para ir estudar em algum lugar. Você compra um infoproduto, um curso, uma apostila, um curso em videoaulas, você compra ele prontinho e você estuda em casa mesmo, através da internet. Agora, o que é afiliado? Um afiliado é alguém que participa de um programa de afiliados, a fim de receber comissões pela indicação de produtos de outras pessoas, seja um produto digital ou físico. Então, o afiliado é a pessoa que leva o produto até o cliente, ele faz a indicação do produto para o cliente. De maneira que, quando acontece a venda, o produtor entrega o produto para esse cliente e entrega também a comissão para o afiliado. E é justamente aí que entra a monetize. Porque, digamos que eu estou vendendo um produto e você divulga esse produto para mim. Alguém compra através da sua divulgação. Para que eu não tenha o trabalho de entregar o produto para o cliente que você indicou e também a comissão para você, a monetize faz isso para mim. Ou seja, não está na minha responsabilidade entregar a sua comissão. Essa responsabilidade fica com a monetize. Como também não está na minha responsabilidade entregar o produto para o cliente. Isso daí também fica com a monetize. Fica automatizada essa entrega. É claro que eu tenho a responsabilidade de atender o cliente em qualquer situação, prestar um suporte, dar uma atenção. Mais a entrega do produto quanto a entrega da comissão para o afiliado fica tudo a cargo da monetize. Então, você percebe que a monetize tem um papel importante. Então, o que é programa de afiliados? Bom, o programa de afiliados permite que o afiliado escolha os produtos sobre os mais diversos nichos que ele possa ter interesse. Existem produtos sobre muitos temas diferentes, como negócios, culinária, literatura, rotos, softwares, apostilas para concursos públicos, cursos técnicos, adestramento de animais, cultura japonesa e etc. Então, o programa de afiliado é o que a monetize oferece para os afiliados. Para quem quer trabalhar como afiliado, você se cadastra na monetize e você vai poder escolher produtos dos mais diversos nichos para você divulgar. Isso daí é um programa de afiliado, ou seja, você participa como afiliado. Da mesma forma, para quem quer ser um produtor e vender um produto, criar um curso, criar uma apostila, alguma coisa, a monetize também oferece isso. Você pode colocar o seu produto lá para estar vendendo. Tá bom? Então, eu baixei na internet aqui algumas imagens que podem nos ajudar a entender melhor como que funciona. Então, começa com o site de vendas. Você percebe aqui que o usuário visita o seu site. As pessoas vão visitar o seu site. Nesse site, você vai estar divulgando produtos da monetize e elas vão clicar no link desses produtos, seja banners ou link, elas vão clicar ali. Se elas comprarem, o terceiro passo seria a pessoa vai cair em uma página de apresentação daquele produto ou página de venda. E quando ela compra o produto, você ganha uma comissão pela venda. Tá bom? Então, é bem simples de entender o que acontece na prática. Esse é o caminho. De uma forma básica, esse é o caminho que a pessoa vai percorrer até que tudo aconteça, até que o produto seja entregue e você ganhe a sua comissão. Uma outra forma também de explicar como que funciona para você afiliado, você vai se cadastrar na loja. Isso aqui é uma imagem pronta já, que eu baixei na internet, eu não criei, mas dá para entender bem. É o mesmo conceito aqui. Você se cadastra na monetize, a monetize vai aprovar o seu cadastro e aí você começa, aqui no passo 3, a divulgar os produtos da monetize. Você vai se tornando afiliado deles. Quando você faz essa divulgação, alguém vai comprar. Quando essa pessoa compra, a monetize entrega a mercadoria e a monetize também paga a comissão para você. Então, simples assim. Eu espero que você tenha entendido bem esse conceito. Então, agora você percebe a importância de conhecer a monetize e entender muito bem o que é a monetize, do que se trata a monetize. Essa foi só uma introdução. Eu vejo você nas próximas aulas, onde nós vamos entrar dentro da monetize, aprender a abrir conta e conhecer todas as ferramentas que ela nos oferece para podermos fazer um bom trabalho. Ok? Eu vejo você lá. Um forte abraço. Seja sempre um sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.